Pra quem não sabe o que aconteceu no domínio, eu recebi uma visita aqui em casa inesperada que foi da Morena, que eu acabei trolando em os vídeos anteriores. Se liga aqui no áudio, o jeito que ela falou comigo. Eu tava gostando muito de conhecer você, eu confesso isso. Ah, eu devia tá amando, né? Eu acho que agora a gente já pode... Você tá amando. Já que não tem mais confusão... Cadê ela? Cadê ela? Ali, ó. E aí, galera? Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Talvez vocês achem que eu não tô de boa por causa do que aconteceu ontem aqui no canal. Pra quem não sabe o que aconteceu, no domingo eu recebi uma visita aqui em casa inesperada que foi da Morena, que eu acabei trolando em os vídeos anteriores. Rapaziada, aconteceu um balacobaco tão grande que eu tive que deletar todos os vídeos que eu tinha postado com ela. E, rapaziada, nesse domingo ela veio aqui em casa com o primo dela. E eu achei que, tipo, que eu ia morrer. Porque o que aconteceu foi bizarro, tá ligado? O primo dela me segurou, ela começou a pichar tudo o carro. Me dá só um tempinho. Xigão, segura o bicho aí. Vem cá, rapaz. Segura aquele afogado. Vem cá, rapaz. Segura. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem cá, irmão. Vem cá, só. E pediu pra mim deletar os vídeos que eu tinha feito trolando ela. Pra quem não conhece direito a história dela, começou assim. Eu conheci ela fazendo uma pegadinha vestido de mendigo. Em que eu fui pedir um dinheiro vestido de mendigo pra um casal. E ela se dispôs a me ajudar, né? Se dispôs a ajudar a colocar uma comida nessa barriguinha aqui. Só que o namorado dela não gostou nada. E virou um quebra-pau, tá ligado? O namorado dela, quando viu eu com essa moto aqui pedindo dinheiro de BMW R1200, ficou muito bravo. Vai dar 10 reais pra um cara desse. 10 reais. Deus te abençoe, tá? Come o que você quiser. Deus te abençoe. Que que é isso, cara? Que que é isso? Não, não devolve não, porque é dinheiro honesto. E eu tô te dando. Você não tá roubando. Você tá pedindo. Vambora, mano. Nossa, obrigado mesmo, hein? Deus te abençoe. Me solta, me solta. Deus te abençoe. Vambora. Só que ela acabou não ligando muito. Tanto que eu consegui até levar ela na garupa naquele dia. Só que depois eu vi que eles voltaram a namorar e eu cortei contato com ela. E mesmo assim, ela continuou conversando comigo, me chamando pra sair. E aí, eu tive que sair com ela. Eu fui e saí com ela. Só que daí, o que que eu fiz? Levei ela pro namorado. Levei ela direto pro namorado, porque, mano, ela tava namorando. E ela querendo vir pra cima de mim. Você não conhece? Desce aí, desce aí. Dá meu capacete aqui. Dá aqui meu capacete aqui. Ô, tio, o bagulho... O quê? Calma aí. O negócio é o seguinte. Ó, ó. Ela tá falando pra mim que tá solteira, entendeu? Falou que tá solteira. Calma aí, calma aí, doidão. Ela falou que tava solteira. Eu falei, eu não vou fazer patifaria com ele. Vou trazer pra ele. Você se vira com ela. Não pega eu não, tá ligado? Não pega eu. E agora, depois de tudo isso que aconteceu, tá ligado? Depois dela quase me matar ali na frente, pichar meu carro. Ela tá conversando comigo aqui no WhatsApp, como se nada tivesse acontecido. Não, não. Se liga aqui no áudio. O jeito que ela falou comigo. Tipo, parece que não aconteceu nada, tá ligado? Parece que, tipo, tá tudo normal. Escuta, rapaziada. Então, eu tava aqui pensando. O problema maior a gente já resolveu, você não acha? O problema era o vídeo. O problema maior era arrancar os vídeos, né? Já apagou. Eu tava gostando muito de conhecer você. Eu confesso isso. Eu devia tá amando, né? Eu devia tá amando. Eu acho que agora a gente já pode sair, né? Você tá amando. Já que não tem mais confusão. Não é mesmo? Vocês tão vendo, rapaziada? Tipo assim, ela praticamente tem amnésia. Ela já até esqueceu que eu levei ela lá pro namorado dela. Eu não sei nem se ela voltou com o cara ainda. Se ela tá com o cara, tá ligado? E ela tá aqui, mandando mensagem. Falei, mas como assim? Você tá querendo sair, fazer alguma coisa? Depois disso tudo? E ela falou isso, tá ligado? Você vai entender. E o outro detalhe. Antes que vocês falem que eu sou louco, pirado da cabeça, que ela não é interesseira, eu que sou doido. Escuta esse áudio aqui, ó. Escuta. E já que a gente resolveu esse problema, eu não vejo problema nenhum. Eu vou ir dar uma voltinha com você na sua BMW. O que você acha? Quer andar na BMW. É disso que eu tô falando. Por isso que eu faço esses testes aqui no canal. E hoje eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou sair com ela. Só que eu vou fazer uma surpresinha. Eu vou fazer uma surpresinha muito top. Nesse momento aqui agora, eu tô indo buscar ela na academia que ela treina. E ela tá achando que eu vou levar ela pra sair. Que eu vou cair nessa ladainha dela aqui de interesseira. Só que não, rapaziada. Eu tô voltando todos os vídeos aqui agora, nesse momento. E eu vou buscar ela. E a surpresa, vocês vão ver. Então, ó. Já vou voltar os vídeos aqui pro YouTube. Não quero nem saber. Tô voltando meus videozinhos. Se ela quiser, que venha aqui com o Chicão, com o Cezão, com o João, com o Pedrão. Então, rapaziada. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos buscar ela, mano. Não se esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever aqui, porque todo dia tá saindo vídeo novo. Meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você ficar inscrito aqui no canal. E se você quiser que eu dou um jeitinho melhor ainda do que eu tô pensando aqui. Vamos bater aqui 120 mil likes nesse vídeo. Beleza? Mano, vou pegar a minha dozeira. Vamos sair daqui de casa. Vamos encontrar uma morena humilde ou interesseira agora. E ela vai ter uma surpresinha. Bom, rapaziada. Tamo indo lá buscar ela. Só tô achando um pouco estranho que ela pediu pra não buscar ela na casa dela. Falou que tava na academia. Que tinha acabado de sair do trampo. Mas, beleza, né, mano. Vamos dar uma olhada se não vai parar no lugar, né. Ver se não vai ter nenhuma cilada, né. Porque vai saber se não é a armada dela, né, mano. Vai saber se ela não tá de armada pro meu lado também. Tomara que ela não tenha visto que eu já voltei os vídeos pro YouTube. Porque eu já voltei. Tá ligado? Já voltei os vídeos, né, mano. E seja o que Deus quiser, doido. Seja o que Deus quiser. Porque, rapaziada. A surpresa que eu tenho pra ela. Vocês não perdem por esperar, rapaziada. Vocês não perdem por esperar a surpresa que eu tenho pra ela, mano. A surpresa que eu tenho pra ela é das bravas, tio. É das bravas, moleque. Opa, opa, opa. E duzentas. A brava. Acelerou, subiu, sai louco. Trator de troia, mano. Fui. Não chegando. Acho que é por aqui, tio. Será que ela vai sair mesmo comigo ou ela tá de armada pro meu lado, mano? Será que ela vai sair mesmo ou ela tá de armada pro meu lado? Deixa eu ver. A camerazinha tá gravando o rolê. A camerazinha tá gravando. A camerazinha tá gravando é isso aí, né, mano? A camerazinha tá gravando é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal, rapaziada. Que vocês me ajudam muito. Porque olha a merda que eu tô fazendo. Mano, eu quase apanhei. Eu praticamente apanhei, né? Levei uma gravata por causa da menina. E eu tô indo. Vai fazer uma surpresa pra ela. Uma surpresa? É, uma surpresa, gente. Onde que é a academia que ela falou, mano? Será que é por aqui? Não sei onde que é, mano. Não sei onde que é essa academia, não. É aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Ali, ó. E aí? Gente, tudo bem? Você tá com alguém aí? Não. Tá indo da academia agora. É? Ah, entendi. Não tá armando nada do meu lado, não, né? Não. Na verdade, o que eu tenho é que pedir desculpa pra você. Eu tô me sentindo mal, sabe? Com aquilo que eu fiz lá com o carro. Tô bem magoada mesmo, de verdade. Eu tô arrependida e queria te pedir desculpa. Mas eu só queria que você tirasse os vídeos. Porque pode me prejudicar. Uhum. Não, eu já tirei todos. Eu sei. Tirei todinho. Por isso que eu te mandei a minha vida. Eu queria mesmo te ver. Você não tá armando pro meu lado, não, né? Tá difícil confiar assim. Tô saindo da academia, conforme a gente combinou. É? Vamos tomar o açaí? Vamos? Açaí? Alguma coisa? Você também não voltou namorar, não, né? Não. Tem certeza? Tem. Olha aí, olha aí, hein? Que você andou dando problema, hein? Na verdade, você sabe. Eu tava conhecendo ele há uns três meses, mais ou menos. Depois teve aquele problema. Eu fiquei chateada com ele. A gente até teve um contato. Mas daí teve aquele problema que você me levou no trabalho dele, entendeu? Mas você tá brava, você não tá muito brava comigo, pode ser, não? Eu fiquei, mas já passou. Já passou? Você deu uma mancada, eu dei também, então estamos juntos. Então tá, então vamos, né? Vamos, então? Só um minutinho. Tava fazendo, dando um treino. Treinou perna hoje? Treinei. É? Aí sim, hein? Perna, peito, um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo? Sim. Merecemos esse açaí pra se dar o nosso reencontro. Nosso reencontro, isso mesmo. Nosso reencontro. Oi? Nosso reencontro. Isso. Sobe aí. Pode subir. Pode subir. Osso reencontro. E aí 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 E aí